Eu não sei qual comida você prefere, caseira ou no restaurante, mas se você quiser me convidar, eu vou em qualquer lugar. No restaurante que você marcar, ou na caseira que você marcar também. Hora da tempo aqui, Jarão, pra chamar meu telespectador querido, olha lá. Oi, Nico, meu nome é Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Manda um abraço pra minha vovó Rosa e pra minha vovó Josina. O seu programa é Hoje Eu Vou Falar na Moninha, nesse momento mil. A partir de agora você volta a falar, Deus abençoe sempre. O que eu tô falando ali, Jarão? Eu tô com uma cara mal criada ali, assim, ó. Hã? Eu tô tipo feio. Eu não gosto de ficar feio desse jeito, não. Ó, só deu tempo pra ler uma.